Campeã de ciclismo, teve a bicicleta roubada, tá sendo prejudicada agora, depois que ela teve a bicicleta roubada. A bike tá avaliada, ô Lombardi, 7 mil reais. Olha o que aconteceu nessa história. A atleta não tem esse dinheiro pra comprar outra bicicleta, ela tem que treinar, ela tem competições. Por quê? Porque é uma bicicleta diferente, ela precisa de uma bicicleta adaptada. No dia do crime, o irmão da Priscila, que também é treinador dela, estava junto, explicou pros bandidos, falou, não leva essa bicicleta, essa bicicleta não serve pra vocês. Isso é bicicleta de competição, não é uma bicicleta comum, não adiantou nada. Os bandidos levaram a bicicleta dessa moça embora. Sabe o que chama atenção? É que ela precisa fazer um apelo agora pra que essa bicicleta, que ajudou a Priscila a trazer tantos títulos, que essa bicicleta seja devolvida. Porque ela não tem dinheiro pra comprar outra, se não for devolvida, ela vai perder as competições que ela tem no futuro. Roda a reportagem que acabou de chegar o drama desta atleta brasileira. Na casa da atleta, a coleção de troféus é enorme. Aos 23 anos, Priscila já participou e foi finalista das principais competições de ciclismo do mundo. Olimpíadas do Rio, Panamericanos e Toronto, Campeonato Mundial da Colômbia. Além do Campeonato Brasileiro de Bicicross, que ela já foi campeã quatro vezes e atualmente é dona do título. Uma vida inteira dedicada ao ciclismo. É o que eu penso assim, eu tenho mais tempo de BMX do que a metade da minha idade. Então eu tenho muito tempo de BMX. E a atleta sonha em conquistar muitos outros títulos representando o Brasil. E vários campeonatos importantes vêm pela frente. Mas apesar de ter treinado muito, de ter se preparado bastante, um fato triste tem afetado diretamente o desempenho da atleta. Priscila teve a bicicleta roubada. Eu estava treinando como de rotina e acabei sendo assaltada, né? E levaram minha bike, então eu estou indo sem o meu material de trabalho. A bicicleta, avaliada em 7 mil reais, estava com a atleta havia anos. E foi com ela que Priscila ganhou campeonatos mundo afora. É uma bicicleta cara, fui comprando as peças aos poucos. E bicicleta de competição é uma coisa muito pessoal, modifica no tamanho, modifica na angulação. E não é qualquer uma que você se adapta. O treinador e também irmão da atleta estava junto com ela no momento do crime. E ainda tentou explicar aos bandidos que aquela não era uma bicicleta comum. Essa bicicleta é uma bicicleta de competição, você não vai conseguir ter mercado, deixa a bicicleta. Ela participou dos Jogos Olímpicos, essa bicicleta é muito importante, deixa a bicicleta, você já está levando o carro. Toda a família está arrasada. Comprar outra bicicleta nas mesmas condições, impossível, é um valor alto. Totalmente impossível, o que ela tinha de reserva do último bolso atleta que ela tinha, ela usou para fazer uma temporada na Europa, participar dos campeonatos europeus, que ela ficou dois meses lá. Então ela tirou até o último centavo que ela tinha. A gente está bolando outro tipo de treinamento para aumentar a potência e a força dela em cima da bike também. E vamos ver se esse plano vai dar certo. Inclusive a gente já voltou a treinar nesse local mesmo, porque infelizmente é o local que a cidade proporciona para nós. Vamos lá? Vamos conhecer esse local? Vamos. Onde tudo aconteceu? Vocês mostram para a gente? Claro, claro. Sim, claro. Nós estamos bem em frente à usina cultural aqui de Sorocaba, um local turístico. E foi exatamente aqui que a bicicleta da Priscila foi roubada pelos criminosos. A gente vai entender melhor essa situação. O carro, como vocês estão vendo, ele já foi recuperado, porque ele foi levado pelos bandidos também, né? Isso, o carro foi levado, né? Eles queriam o carro a princípio e acabaram levando a bicicleta junto. Você percebeu a vinda deles ou você não estava nem reparando, estava focada no treino? Eu estava mais focada no treino, né? Que realmente tinha que focar nas três primeiras pedaladas do treino, que era realmente para treinar a força. Mas eu pude ver eles chegando, porque eu estava em intervalo de descanso. E eles vieram cercando, quatro, um em cada ponta e dois no meio. E em poucos metros já renderam o meu irmão com arma e mandaram ele deitar no chão. Foi um susto muito grande, mas na hora não sabia o que fazer. Vocês montaram uma bicicleta, né Douglas? As pressas, digamos assim, para tentar dar uma remediada. A gente tinha algumas peças lá e em cima dessas peças, as peças que faltaram, a gente está montando uma bicicleta. Mas vamos precisar de recuperar essa bicicleta que ela tinha, que era a que ela usava sempre. Hoje eu sou a melhor brasileira no ranking internacional. Peço muito a ajuda de todos para que olhem por isso, para que possam me ajudar. Seja com apoio para conseguir comprar uma bike nova ou se virem por aí para poder recuperar. Então, por favor, quem puder ajudar, eu agradeço muito. Tá aí, minha gente, triste demais, né? A moça atleta, já é difícil, né, Lombardi, participar de competições aqui no Brasil e ainda passa por isso. É, porque você veja, custa sete mil reais, né? É difícil, porque você tem que montar toda a bike. Agora, ladrão não tem dó de ninguém, né? Infelizmente, é. Então, vamos lá.